Aqui em casa, ninguém pode beber outra água a não ser da Europa. Hum, gente fina é outra coisa. Eu me preocupo com a saúde da minha família. A água tem que ser pura, cristalina, livre de vírus e bactéria. Mas tem que ser da Europa? Tem, mas dessa Europa aqui, essa é a coisa que me fornece cálcio, magnésio e potássio. Além de purificar e sterilizar a água que eu bebo. É a maneira mais gostosa de repor as minhas energias. Você também precisa ter uma Europa. Ligue agora.